Fala pessoal, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Carro de Colecionadores, direto do Brasil, direto de São Paulo. Hoje tem uns amigos meus que me chamaram para ir em um evento, um encontro de carros que está rolando no Campo de Marte, uma grande oportunidade para ver carro e encontrar os amigos. Bora? A gente vê que o evento vai ser legal quando no caminho já encontra uma corujinha assim, bonitinha, hein? E olha aqui na frente, parece ser uma C10, olha que legal! Americana essa, hein? É isso mesmo, que demais! Parabéns para o dono, se acompanhar o carro de colecionadores, parabéns! Vou dar uma olhada numa coisa. Aqui à esquerda a pista de pouso e decolagem do Campo de Marte e aqui à direita o evento. Olha que espetacular o lugar, coisa mais difícil que achar lugar amplo aqui em São Paulo. Tá aí, bora dar rolê! Caramba, tem carro pra caramba no evento, dá uma olhada! Ó, que animal! Poxa, não tem ideia do que o evento é grande. Tem uma exposição de veículos militares, podemos chamar um helicóptero assim, aeronaves militares militares, né? Olha lá! Olha que legal! Molecada! Curtindo, olha! Olha que bacana, que clima gostoso! na beira da pista do Campo de Marte, tem de tudo! Tem, ó, os Mavericks! Olha esse caminhão GMC, que lindo! Ó, só pra dar rolê no final de semana, dá uma olhada! Olha que legal! Sensacional! E a quantidade de Opala que tem no evento hoje! Ó, eu que tô doido pra levar um para os Estados Unidos! Tô ficando maluco aqui, de ver! Olha, esse é igual que eu tinha, só que o meu era quatro portas, era um Comodoro, dessa mesma cor, o meu era 83, se não me engano! É! Vou mostrar dois Opalas pra vocês de chorar! Quer ver? Pô, um tá saindo aqui, peraí, deixa eu pegar ele saindo! Uma caravan com três Weber maravilhoso! Ó, o Roco do Aspiradel! Olha a coisa linda! A lentinha! A lentinha dele, ó! Nossa, que demais! E o outro é esse Opala V8, no amigo meu, do Cris! Olha que coisa linda! Um SS, que montou o motor, que por muitos é um motor que deveria ter saído no Opala, o V8, se não me engano, é um 350, injetado! Imagina o que não deve ser gostoso de andar esse carro! Ó! Fora que é bonito, né? Quantidade de carro americano hoje aqui no evento é impressionante! Quantidade de Mostegue, olha isso! Cara, isso daqui para evento nos Estados Unidos, de tão bonito, ó! Que é 67, 68, deve ser não, um pouco mais antigo! Não, é! É dos 67, 68, ó! Olha que coisa linda! E a quantidade de SP2 que tem aqui? Olha isso! Tem cinco carros! Ó! É lindo, né? Para mim o Volkswagen é mais bonito! Traseira desse carro! Imagina! É o que eu falo! Imagina numa época que só tinha a Fusca, sem andar com um carro desse! Que não devia causar! Lindo demais! Tá aí! Vou mostrar o Opala do meu amigo Alessandro! Ô, cabeção! Tá aí! Olha que coisa linda! Adesivinho do carro de colecionadores! Ele montou essas rodas agora no carro! Ficou demais! Matou! Tem seis cilindros com três Weber esse carro! Para quem gosta de carro antigo, a quantidade de Fordinho que tem hoje aqui! Olha isso! Olha que lindinho! Vai falar que não é! Olha isso! Picapezinha! Tem algum nome específico a essa picape? Eu não lembro! Ó! Olha que belezinha! Ah! Olha cada carro lindo! Olha isso! Olha esse amarelo! Fala se não é de chorar! Olha o Dart aqui! Eu acho que é do Rogério esse do meu amigo! Acho que é do Rogério! Olha que carro maravilhoso! Você vê, não precisa de muito, né? Tá com uma rodinha, um pouquinho mais baixo! Acho que a roda é até original dele! Olha que legal! Mas esse amarelo aqui também tá de chorar, hein? Esse laranja também, ó! Olha que coisa linda! E é um negócio que eu comento, né? Olha a quantidade de carro que tem em São Paulo! De carro legal, de carro bem cuidado, de carro bacana! Carro que tem um dono apaixonado por ele! É o que não falta aqui em São Paulo! Olha essa reunião histórica que tem aqui! Olha a quantidade de Willys Interlagos reunidos no evento hoje! Os carros nacionais mais bonitos! Olha isso! Olha que lindinho esse carro! Pequeno, bonito! Olha isso! Tem mais pra cá! Tem mais aqui três, ó! Caramba! Tudo que é cor, de tudo que é jeito! Olha que demais! Olha! É um carro que chama a atenção de tudo que é idade aqui no evento! DeLorean! Carro famoso do filme De Volta pro Futuro! Tá aqui! Com a sua pintura de aço escovado, ó! Olha lá! Olha que legal! Tem até o hoverboard lá! Aquele skate que flutua! Vocês não vão conseguir ver! Tá ali dentro, ó! Olha que legal! Caramanguia aqui! Maravilhoso! Parece que é o alemão esse daqui! Eu acho que é mesmo! Caramba! Impecável, ó! Affemaria! É impressionante, né? A quantidade de carro zero! Aqui o Invemo Super 90! Lindo! Tem um Opel aqui! Uma Turbona 997! Um Boxer aqui! Um Caimã! Uma 993 carreira! Affemaria! É lindo, hein? E zero, né? Um 911 carreira! Turbo Look aqui! Com aquela pintura rosa! Que é legal pra caramba! Mercedes maravilhosa! Coupé! Olha que carro lindo! Nossa! Seu babá! Essa tem anteninha aqui atrás pra manobrar? Tem! Ó! Aqui saia a anteninha que era a baliza! Pra fazer manobra! Nossa! Que carro demais, hein? Pontinha aqui Transan! Irmão do Camaro! Também maravilhoso! Super bem cuidado! Quantidade de carro impecável que tem nesse evento é... É impressionante mesmo! Corvetinha C4 aqui! Olha que lindinha! Todo originalzinho, ó! Carro difícil de ver nesse estado nos Estados Unidos! Encontra, obviamente, se procurar! Mas é um carro difícil de ver! Olha que passatinho o TS ajeitado! Frentezinha só um pouquinho mais baixo! Lindinho! Lindinho demais! Adorei o carro! Uma série de Mavericks reunidos aqui! Olha esse verde! Que lindo! Parece ser um americano esse daqui! Esse é o logo do americano! É! Deve ser um americano esse! Será que é? Eu não lembro de todos os detalhes que diferenciam o americano do nacional! Mas esse tem câmbio automático na mão! Deixa eu ver! A frente é a frente do americano com esses indicadores na grade! Acho que o para-choque é um pouco mais avançado, né? É! E aqui tem um... Tem um que é um nacional! Uma cor linda! Impecável o carro, hein? Nossa Senhora! Olha! Caramba! Impecável também! E aí! Qual o maior ícone do Brasil no 170? O Paulo ou o Maverick? Ou o Dodge? Charger? Deixa aí! Quero saber de vocês! Olha um golzinho aqui com cara de carro turbo! Olha que lindinho! É um GL! Só com a frentezinha mais baixa, ó! Com uma rodinha Aro 15 da linha Volkswagen! Tá lindo! Impecável! Impecável demais, ó! E olha a quantidade de carro! E a variedade, ó! Um evento e um recado especial para quem está organizando esse evento que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer e essa é a primeira edição. Por favor, não deixa isso morrer! Um lugar como esse é uma preciosidade conseguir reunir a quantidade de carros que tem hoje, de carros muito especiais e num clima super gostoso e super amigável. Tem o total apoio nosso do carro de colecionadores para quando precisar. Esse Beetle maravilhoso também! Acompanhe o canal! Seguidor do canal que vai estar lá no CDC Fest dia 30. Carro cheio de maldade, cheio de preparação. É lindo, carro de muito bom gosto. E aqui o GTI do Marugui. Acabou de ser restaurado lá pela Baidene. É um GTI, eu acho que o dele é 8.9, se não me engano. Mas é impecável. O carro é zerado, tá com ele há muitos anos. É bem legal de ver esse carro. Maurício que curte pra caramba os GTs, tá aí. E aqui tem uma série de viaturas expostas. Águia 9 da Polícia Militar. Um esquilo, né? Tá aqui. Olha o Santana, que era da Polícia. Esse tá bonitinho, né? Pensar que essas viaturas tomam tanto cacete na vida, né? Então aí, ó. Opa, lô. Na época que tinha... Era estiloso, né? Era o SL, que era o mais simples. Ipanema, ó. Veraneio da rota aí, que o pessoal tinha medo na época. Tá aí, meu. Tamanho desse hangar aqui, que eles conseguiram pra expor carro. Mais um monte, ó. Diversos carros clássicos. A quantidade, as linhas disso aqui. É um Cadillac, né? É. Olha. Tamanho desse carro. Olha o que lindo. Olha que legal. Aqui tem uma série de outros carros. 599 GTB. Fiorano aqui, ó. Série 3 E30 conversível. Também lindinho o carro, ó. Curti. De Tomazzo Pantera aqui, que é de chorar. Olha que carro bonito. Caramba. 944 ali, ó. Um Boxster. Vou mostrar pra vocês esses Corvettes aqui. Olha isso. Caramba, é maluco pensar a quantidade de carro legal. que tem no Brasil, né? Muitas vezes a gente nem sabe. Olha isso. Nossa, olha esse custo mais baixinho aqui. Maravilhoso. Ficou. Aff, Maria. Mas é isso aí, galera. Vamos chegando mais ao fim dessa. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquele like. Compartilhem aí com a galera. E a gente se vê numa próxima. Daqui do Brasil ou lá dos Estados Unidos. Grande abraço a todos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto